E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo mundo bem? Tranquilos? Eu espero que sim. Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames tem que começar, né? Daquele jeito e tal. Galera, é o seguinte, hoje eu tava aqui pensando comigo, né meu? Eu falei, ah, vou ligar a câmera aqui e vou conversar com o pessoal, né? Vou conversar, vou trocar uma ideia, contar como foi o meu primeiro contato com Assassin's Creed, o que eu gosto da série, o que me fez apaixonar por ela, coisas que eu amo, coisas que eu odeio na franquia. Batei um papo, tá ligado? Fazia muito tempo que eu tava com vontade. Geralmente eu faço esse tipo de coisa com canais de outras pessoas, né? Às vezes o pessoal me convida pra conversar, trocar uma ideia, eles me perguntam, eu respondo e tal. Mas eu não me lembro de ter feito algo assim no canal aqui, né? Conversar com vocês, deixar registrado. E eu espero que vocês gostem desse vídeo, né? Um vídeo diferente, é mais bate-papo. Talvez eu nem coloque edição nenhuma, né? Aquelas coisinhas da câmera e tal. Talvez vai ser, vou deixar do jeito que tá mesmo. E talvez eu coloque aí uns jogos de fundo e talvez não, não sei, né? Mas enfim, convido você a vir trocar essa ideia comigo, você que às vezes assiste a live, né? Pergunta bastante coisa sobre a minha vida pessoal, tal, né? Sobre o canal, enfim, né? Vamos lá, eu espero que você goste desse vídeo e bora, mano, bora conversar. Então, galera, então. Pra quem não tá ligado, né? É, eu moro em São... Bom, nesse momento eu tô morando em São Paulo, em Jundiaí, né? Interior de São Paulo, mas tô pra me mudar na próxima semana. Então, talvez, quando esse vídeo entrar, eu nem sei, cara, se esse vídeo vai entrar no processo de mudança, que a gente já está, né? Pode ver que tem algumas coisas lá no fundo que já nem estão mais, tal. Quem lembra do setup tá ligado. Mas eu tô indo embora, né? Tô indo pra outro estado, tal. Depois a gente conversa sobre isso, mas, enfim. Nasci na cidade de Cabreúva, mano. Cabreúva, é. Cabreúva fica bem no meio do nowhere, no meio do nada. É uma cidadezinha bem pequenininha, bem pacata, né? Vizinha ali de Itu, né? Vizinha de Jundiaí. A cidade mais próxima é Itu, tal. E depois que eu me casei, eu vim pra Jundiaí, né? Local onde eu sempre trabalhei, desde os 18 anos. E aí eu falei, pô, vou casar, então quero ficar próximo do meu trabalho, né? Sempre nessa vida de busão, tal. Enfim, mano. E, caras, minha vida sempre foi isso. Trabalhar, 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 né? Antes disso, eu já fui instrutor musical, já trabalhei com música. Às vezes vocês me perguntam, Pô, Calil, você tem voz de radialista, não sei o quê. Sim, eu já trabalhei com rádio, né? Quando eu era bem, bem menino, né? Trabalhei um tempo numa rádio comunitária lá em Cabreúva também. Sempre gostei do lado artístico da vida, né? Fiz curso de desenho, gosto muito de desenhar. Então, meu negócio é isso, cara. Eu não sou um cara muito de exatas, não. Sou um cara mais artístico, né? Música, pintura, arte, filme, série. Gosto bastante de desenho, enfim, né? E sempre foi assim, sempre foi assim. E uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né? A vida inteira, desde pequenininho, foi o lance de jogar videogame, né? Eu... As memórias mais antigas que eu tenho, assim, jogando videogame, cara, foi na casa dos meus primos. Na casa dos meus primos mais velhos. Que na época eu acho que eles tinham comprado um Super Nintendo. E eu tenho memórias, assim, só flashes, assim. Deu jogando Street Fighter 2 com eles, assim. Super impressionado. Porque o boneco falava, né, mano? Pô, o boneco falou Hadouken. Até então a gente era acostumado com joguinhos, assim, que fazia só plim, plum, plen, né? E tal. E as memórias mais antigas que eu tenho é isso, cara. Fliperama também. Frequentei muito Fliperama, arcade, né? Não sei como é que você chama aí na sua cidade. Cabra Uva, a gente chamava sempre de Fliperama, né? Bem antes das salas de jogos de videogame, né? As Lan House. Nossa, Lan House veio muito depois. Mas lá em 94, 95, 96, o que imperava era mesmo os Fliperamas, né? E a gente ia muito em Cabra Uva no Fliperama do Naco. Acho que era isso. Era uma sorveteria e Fliperama. Não, na verdade era um Fliperama que tinha ali algumas coisas de sorvete que você tomasse. Essa é a verdade. O forte era o Fliperama, né? E eu sempre, né, juntava uma graninha pra ir lá, jogar Marvel vs Capcom. Street Fighter vs X-Men, eu acho que foi o primeiro. Metal Slug, Cadillacs e Dinossauros. Nossa, eu amava The King of Fighters. Tekken 2, Tekken 3, joguei lá também. Deixa eu ver o que mais... Nossa, os Street Fighters, mano. Super Street Fighter... Perdão, Super não, era Street Fighter Alpha. Depois Street Fighter Alpha 2. Alpha 3 eu acho que eu já joguei no videogame, no Playstation 1, acho que era. Mas eu me lembro que no comecinho, né, os primeiros alfas, né, era lá no Fliperama. Teve até uma edição lá que era uma máquina que soltava cards. Eu vou ver se eu acho na internet, eu publico aqui na edição. Cada vez que você jogava um Street Fighter, né, um... Eu não lembro se era o Alpha 1, né, ou o Alpha 2. Aí tinha versões, né, alguns eram Alpha e os outros eram 0. Street Fighter 0, Street Fighter 02, enfim. Vocês sabem qual que é, né. E aí quando você zerava, saia um cardzinho do boneco. Nossa, era animal. A galera fazia gambiarra pra máquina cuspir um monte de card sem ter zerado o jogo, sabe. Coisa interior, né. Enfim, mano, ganhei meu primeiro videogame em 94, um Mega Drive 3. Foi meu primeiro videogame. Eu me lembro que eu fui na igreja com a minha mãe e eu cheguei em casa. Meu pai tava deitado no chão lá jogando Sonic 2, cara. Eu quase tive um colapso. Mas eu fiquei doente pra ter um videogame por isso, né, que meu pai comprou. Meu pai não gostava desse lance de videogame. Mas ele comprou, foi atrás com certeza porque eu tava alombrigado já. Por quê? Minha TV, a TV de casa, né, era uma TV que dava muita interferência. Quem tem 35, 40 anos aqui tá ligado, né. Aquelas TVs que você ia, pra trocar de canal, você ia girando assim um bagulhozinho assim, né. E às vezes caia num canal meio clandestino assim. Entre um canal e outro dava interferência e você via o que o vizinho tava fazendo, né. Tava assistindo. E no meu caso, o meu vizinho, ele tinha um Master System, né. Eu me lembro até hoje, cara. E ele jogava o Sonic, o primeiro Sonic. E aí eu ficava alombrigado, mano. Todo dia eu procurava aquela interferência até encontrar ali certinho. E ficava assistindo, cara. Ficava assistindo ele jogar Sonic lá da casa dele, né. Eu acho que meu pai deve ter visto isso, minha mãe, sei lá. E aí foram atrás do videogame da época, né. E era o Mega Drive 3, mano. Nossa, no Mega Drive 3 eu aprendi muita coisa. Gostei, olha. Aí começou de verdade a minha vida gamer, né. Joguei muito Aladdin. Nossa, cara. Aladdin era maravilhoso. Aladdin de Mega Drive. Na época, né. Era o Aladdin mais da hora que tinha, né. Porque o Mega Drive, ele era o videogame mais da hora que tinha, né. Ele tinha mais beats, aquela coisa toda. Quebrava um controle que era uma delícia também, né. Tinha aquele controle de três botão, que era o original. E depois teve aquele de seis botões, né. Nossa, era uma revolução menorzinho e tal. Mas enfim. Aí eu joguei muito Aladdin. Joguei bastante Boogerman. Eu acho que é assim que fala Boogerman. Não é? Falava Bodgerman. Né? Que era um super-herói porcão lá. Earth Warden. Nossa, eu jogava Earth Warden. Street Fighter. Super Street Fighter 2, né. Mortal Kombat 2. Eu me lembro até hoje, um dia que chegou o Mortal Kombat 3. Lançamentaço numa loja lá em Cabreúva mesmo. E nossa, mano. Eu gastei o que eu não tinha pra comprar a fitinha do Mortal Kombat. Era a fitinha, mano. Olha só. Era a fitinha do Mortal Kombat 3, né. E adorava. Adorava. Adorava jogar aquilo. Pelo Ultimate, eu acho que já não tinha mais pra Mega Drive. Eu acho que Ultimate... Ou tinha. Não lembro, mano. Se era só pra Super Nintendo, não lembro. Mas o 3, eu sei que eu joguei muito, muito, muito o 3. Era uma mó novidade. Mas tem um game, cara. Joguei muita coisa. Muito, muito. Dick Tracy. Nossa, Dick Tracy. Quem que lembra Dick Tracy? Não era animal, né. Carmen Sandiego. Mas tinha um, cara, que realmente era a minha paixão. E até hoje, até hoje, é um dos meus... Top 5 Games da Vida. Era um joguinho que se chamava Restart, cara. Restart. Restart era um joguinho de uma estrelinha, cara. Uma estrelinha e tal. Depois vocês dão uma olhada, dão uma pesquisada na internet. Que tem... Eu sei que tem bastante vídeo focado, explicando... Vídeos atuais, falando sobre games retro, né. E tem vídeos especiais sobre o Restart. Restart é uma paixão da minha vida, cara. Eu amava, que amo aquele jogo. Hoje, eu acho que tem até pro celular. Devo ter também no meu celular, se duvidar. Né, naquela coleção da SEGA que lançou. E foi, mano. Aí, mexi com música. Cantei por um bom tempo. Na rádio também. Enfim, né. Canal. Como que começou o canal? Galera, canal eu nunca tive pretensão de fazer nada. Ixi, mano. Nunca, nunca, nunca mesmo. E isso aí foi ideia da minha namorada. Hoje, minha esposa, né. A gente... Ela me via sempre jogando. E, às vezes, eu gravava as coisas pra ajudar amigos, tá ligado? Quem já foi... Quem é curioso, já deve ter visto. E agora, provavelmente, eu falando, vocês vão lá fazer. Se vocês entrarem lá na minha vídeo e procurarem, né. Por vídeo mais antigo do canal, assim. Vocês vão ver que o canal começou com Nioh. Né, jogando no PlayStation 4. Nioh, eu gravava do próprio console, 720p. Não colocava voz, nem nada. É como matar cada boss, né. Eu não tenho visualização nenhuma. Tipo, nada a ver meus videozinhos lá. Mas foi assim que eu comecei lá a gravar vídeo pra mostrar pra amigos, né. A gente tinha um grupinho ali, uma galera que jogava Nioh. E eu procurava mostrar pra eles como que eu passava os bosses pra ajudar, né. E aí, um dia, minha esposa via eu fazendo isso, né. Na época, minha namorada. E ela falava assim, pô, meu, você fica aí, né. Você tá perdendo tempo. Faz um canalzinho direitinho. Coloca sua voz, sua cara e tal. E eu falava, não. Eu não gosto dessas coisas, né. Eu não gosto de... De... Aparecer na... Não é comigo. E outra, tem que ter equipamento, né. Tem que ter microfone bom. Tem que ter câmera boa. Ela falou, meu, você vive assistindo aí. Cara, que nem mostra a cara, meu. E eu falei, pô, caramba. Verdade, né. Na época, é zangado. Eu via muito zangado. E, pô, zangado não mostrava o rosto. Eu falei, caramba, é verdade, mano. Entre outros que só colocavam vozes, né. E eu falei, putz, mano. Verdade. E aí, comecei, mano. Se vocês pesquisarem, aí vocês vão ver, mano. O meu primeiro vídeo... O meu primeiro vídeo... Eu não lembro que jogo que era, mano. Mas era um jogo de corrida. Lá de 2016, 2017, sei lá. Porque o canal começou no final de 2017. É, eu acho que é isso. É recente. O canal é recente. E... Eu me lembro que... Eu gravei, mano. Se vocês procurarem, vocês vão achar. E eu não lembro qual que era o game. Mas se vocês elencarem por vídeos, né. Mais antigos do canal, vocês vão ver lá. Era um game de corrida. E eu falando pela primeira vez num vídeo. Que vergonha, mano. Mano, qualquer hora eu vou fazer um vídeo de react. Eu vou até gravar. Depois disso aqui eu vou gravar. Um vídeo de react. Do meu primeiro contato com o microfone. Gravando, né. Um vídeo no canal. Embora eu já... Era uma pessoa bem... Né. Que conversava. Que trocava ideia. Que se dava bem em público. E tudo mais. Pelas coisas que eu já fazia. Que eu já tinha feito. Mas gravar vídeo com voz. Era uma coisa totalmente nova. Eu não sabia como me comportar. Meu, bizarro. E não parei mais, galera. Eu não parei mais. Por... Nossa, cara. Por três anos do canal. O meu microfone. Foi o meu celular. Saca? Eu sempre gravava do celular. Aí no computadorzinho lá. Eu colocava a edição. Fazia uma ediçãozinha simples. Tal. Em programinhas. Nossa. Como é que trefe? Mas colocava. Fazia. E assim o canal foi crescendo, meu. Aí lançou Assassin's Creed Origins. E eu sempre fui fã de Assassin's. Sempre gostei. A gente já vai chegar lá. Mas foi o que alavancou o canal. Eu não tive um foco assim de... Meu, eu vou fazer um canal de Assassin's Creed. Não. Nada a ver. Eu nem queria fazer canal nada. Como eu falei pra vocês, né? Foi uma ideia da minha esposa. E tal. E aí eu comecei, né? A gravar. A falar de Origins. E Origins. E Origins. E a galera foi conhecendo. Conhecendo. O diferencial do canal na época era que, tipo, ah, tinha lá pra enfrentar o Anubis, por exemplo. Eu não ia lá e fazia um vídeo, ah, matando o Anubis. Não. Eu explicava. Eu me aprofundava. Eu entrava. Pesquisava. Quem era Anubis? Que Deus era esse? Como que era a adoração a ele? O que que ele fazia e desfazia? E ia enfrentar o Akhenaton. Pô, quem que era Akhenaton? Quem que era esse faraó? Então os vídeozinhos... Vocês vão ver se vocês derem uma olhada lá. Os vídeozinhos de Origins, né? Os antigão. Eu começava com uma aula explicando o que que era aquilo. O que que a gente tava fazendo e tal. Pra depois ir pro gameplay, né? E não sei. Eu sinto eu que foi um diferencialzinho que fez a galera vir, tal. Conhecer o canal. Aí já saiu o Odissem também. Aí começamos com um vídeo de dica. E aí não parou mais, galera. Aí não parou mais. Graças a Deus. Tamo aí firme e forte, né? Perdão. Tamo aí firme e forte com o canal. E... Vamos até onde Deus der saúde, força. Vontade de trabalhar. Vai que vai, né? Assassin's Creed, cara. Como que foi o lance de Assassin's Creed? Meu, Assassin's Creed eu sempre gostei. Sempre, né? Eu jogo desde o primeiro game em ordem de lançamento. Em data de lançamento. Lá em 2007 eu joguei o primeiro. Mano, eu joguei o primeiro Assassin's Creed num computador. Eu acho que era um Pentium... Pentium? Era um Pentium... Não era um Pentium 3. Era alguma coisa um pouquinho melhor, mas... Mano, eu não sei. Só sei que o jogo rodava lagadaço. Lagadaço. O Altair andava tremendo assim. E foi, mano. E fui. Joguei. Tanto que, ó... Essa aí é só pros mais antigos, hein? Quem lembra? Quem se lembra do bug... Assassin's Creed já nasceu com bug, né, galera? Puta merda. Quem se lembra do bug de Assassin's Creed 2007? O primeiro game que foi catastrófico, assim... Catastrófico. Impactou 100% dos jogadores. Quem lembra? Quem lembra? Pois é, mano. O bug de Jerusalém. Se eu não me engano, era Jerusalém a cidade. É... A primeira versão, que é a que eu tenho lá em disquinho, assim, pra PC, bonitinho, assim, em CD e tal. Essa primeira versão, sem atualização nenhuma. Você não entra em Jerusalém. Qual que é o... Mano, qualquer hora eu vou instalar ela aqui. Puta, eu nem tenho como instalar. Como é que eu vou colocar CD? Não tem mais computador com CD, né, mano? Ferrou. Não sei. Vou ver... Não sei como fazer, mano. Mas eu vou dar um jeito. Cara, é... Essa versão, né, a versão original, você chegava em Jerusalém e bugava o jogo. Bem nos portões, assim, ó. Na hora que você entrava em Jerusalém, puff, o jogo morria. Aí, na época, a galera fez até um meme, né? A galera fez até um meme. Eu vou ver se eu acho na internet pra colocar na edição. Que era o Gandalf, nos portões, assim, na entrada de Jerusalém, falando... You shall not pass, né? Você não vai passar, tal. E é real. Ninguém passava, mano. Aí a Ubisoft, ela fez um patch que corrigiu isso e permitiu os jogadores passar pra Jerusalém e continuar o game. Então é, galera. Sim. Assassin's Creed já começou bugado, velho. Vocês acham que bug era um negócio recente que tem na franquia? Mentira. Desde o começo, tá? O Assassin's Creed 2, depois... Nossa, saiu em 2008, 2009, se não me engano. Quando saiu Assassin's Creed 2, aí, nossa... E também, joguei tudo lagadaço naquele mesmo computadorzinho. E o legal é que, tipo assim, eu, dos meus amigos, eu era o único que gostava de Assassin's. Porque Assassin's, quando saiu, ele era um jogo taxado como o último... Mano, ó, não é bem taxado. É real, né? Pra gente brasileira, era muito ruim. Por quê? Porque ele não tinha, até hoje, né? Ele não tem tradução, né? Ele... Ah, localização. Esquece, isso aí nem existia na época, né? Nem existia. Não tinha games localizados. Ó, pra falar que não tinha games localizados, se pá, Soul River. Foi o primeiro game que eu vi localizado na minha vida, né? Depois, não tinha. E aí, o jogo era 80%, 85%, 90% diálogo. Então, meus amigos, da minha galera, ninguém gostava do game. Por quê? Porque eu não entendia, não dava pra entender. E outra, porque o game era só conversa. E é real. O que me fez prender naquele game, no primeiro? Primeira coisa, é que eu já era muito fã de Prince of Persia. Assim que fala, né? Prince of Persia. Príncipe da Persia. Pronto. Eu já era muito fã, né? Do lance de escalar, andar pela parede, tututu, tal. Eu amava aquilo. E aí, quando eu vi que a empresa tava fazendo... Na minha cabeça, era tipo um príncipe da Persia. O que não é mentira, porque originalmente Assassin's Creed era pra ser um spin-off de príncipe da Persia. Na minha cabeça, era um príncipe da Persia, tal. E onde você viria... Onde você jogaria na época dos Templários. Eu era... Eu sempre fui louco, tarado, apaixonado por coisas de época, né? Principalmente ali medieval, né? Armadura. Sempre gostei de Cavaleiros Anticos, né? Então, tudo que tinha armadura, eu era louco. E na vida real, quem usava armadura era cavaleiros, tal. Então, sempre... Pô, um jogo que vai me mostrar Templário. Que louco. Olha, desde lá eu já era pro lado dos Templários, né? Entrei na franquia por causa dos Templários. Não é mentira. Porque realmente, cara, eu vi aqueles... Os comerciais, tal, do... Mano, eu nem ligava pro Altaído, pro assassino, pro cara encapulsado de branco, tal. Meu olhar era nos Templários. Pô, eu vou jogar um game na época medieval que tem Templários. Era isso. Saca? Aí, jogando Assassin's Creed, a gente veio entender... Mano, eu joguei ele inteiro em espanhol. Eu acho que os... Até o Revelation... Revelation? Eu acho que até o Revelation, né? Eu joguei tudo em espanhol. Só vim jogar em português quando saiu Assassin's Creed 3. Que foi o primeiro game da franquia localizado, né? Pro nosso idioma, tal. Ruim! Um idioma ruim, não, mas... Tem gente que gosta. Eu não gosto. Eu acho muito ruim. Mas, enfim. Tava localizado. Pô, puta vitória, né? Pra quem jogou aí quatro... Três, quatro anos os games anteriores, tudo no espanhol. E chutando, tentar entender as coisas. Era complicado, né? Tudo lagado. Mas, sim. A primeira coisa que me fez vidrar era o lance de... Pô, vou jogar com um game de época. E aí, quando eu comecei a jogar, eu joguei o 1, joguei o 2, joguei o 3. O que me prendeu de vez pra sempre foi, definitivamente, a imersão, cara. A imersão que Assassin's Creed trazia, né? Cara, era inacreditável. Era inacreditável. Hoje, hoje, cara, Florença, Veneza, aqueles lados... Mano, Itália. Eu vejo Itália e eu lembro Assassin's Creed. Não tem como. Minha tia, esses dias... Deixa eu ver se eu acho. Não sei onde tá. Ela foi pra lá, né? Pra... Pra Veneza... Veneza ou Florença? Acho que foi... Enfim. E ela trouxe uma plaquinha de carro. Trouxe uma placa de carro, mano. Com o nome da cidade, assim. Uma placa real, assim. Ela sabe que eu gosto daqueles lados, tal. E... Enfim, né? E... Toda vez que eu jogava Assassin's Creed, eu realmente... Eu me sentia ali, sabe? Eu me sentia dentro da franquia... Perdão. Dentro da história que o jogo tava contando, né? Principalmente na saga Ezio. Porque, pô, eu me via ali em Roma. Eu me via ali na Itália. Eu me via em Constantinopla. Era tão real pra mim tudo aquilo. Porque a Ubisoft, ela se preocupava muito com as coisas da história. Em misturar fatos históricos com a lore do jogo. Chegava... Chegava a Neura, ela... Eu acho que Neura é uma palavra muito forte. Mas só pra vocês terem... Entender. Não me vem outra palavra na cabeça. Mas era tão forte aquele foco, tal. Que, caras... Quando eu via lá... Leonardo da Vinci. O... O Maquiavel. O outro lá... Os Médici. Cara... Eu procurava. Juro pra vocês. Eu procurava, né? Nas pesquisas, tal. Da internet. Pra saber quem era. Se realmente aquilo aconteceu. Era nesse nível. Era nesse nível. Eu chegava... Cheguei a acreditar que Leonardo da Vinci teve mesmo um amigo que se chamava Ezio. E que ajudou o cara. E que testou aquele bagulho de voar no cara, sabe? Porque a Ubisoft, ela tinha esse dom. Tinha. Tinha. Esse dom. Esse cuidado. De colocar em Assassin's Creed elementos tão críveis com a realidade. Que você ficava louco. Em Assassin's Creed 2 mesmo, quando você vê vários quadros, tal. E tem que procurar a maçã do Eden. Você vê... A maçã do Eden tava ali naquele quadro o tempo todo. E eu saia procurando a imagem real do quadro pra ficar olhando. Ver se tinha... E esse era o meu tesão de jogar Assassin's Creed. Ele me colocava totalmente offline do mundo real. Eu chegava em casa putaço da vida, cabreiro, nervoso com as coisas, quer atender cliente, ouvir xingo o dia inteiro, tal. Eu chegava em casa, colocava lá o Assassin's Creed, seja ele qual for, mano. Ligava, pronto. Tô saindo da minha realidade e tô indo lá pra Revolução Americana. Tô indo lá pra Roma. Cara do céu, eu sou tarado pelo Coliseu. Quando eu pude, pela primeira vez, com... Olha, mano. Cara, quando eu pude, pela primeira vez, subir o Coliseu assim com o Ezio e olhar assim, cara. E tava lá. Eu estava no Coliseu. Eu, Calil, eu estava. Não era o boneco, não era o Ezio, era o Calil. Era eu, eu tava lá. Saca, mano? E isso é, puta, é bizarro. E ao mesmo tempo muito mágico, saca? Então sim, o que me prendeu na franquia, definitivamente... Aí, obviamente, você vira fã, todo jogo que sai seja bom ou ruim, você vai jogar. Mas o que me colocou nesse mundo foi o poder da imersão que a franquia teve lá no início. Hoje, qual que é o problema? Eu não me sinto mais dentro dos games. Sabe? Embora a ambientação é uma coisa que a Ubisoft nunca deixou de fazer bem, né? Eles mandam bem mesmo na ambientação e tal. Mas as coisas que acontecem ali, mano, é tanto... Dane-se que, tipo, as histórias não são bem contadas. Os personagens... Não sei, mano. Os personagens não são bem inseridos, sabe? Os personagens históricos, né? E não sei. Eu não... Eu não sinto mais isso, saca? Mas jogando os games antigos, me volta tudo aquilo. Parece que eu tô lá de novo. O Kalil lá de 2007, até 2012, sei lá. Então, isso sempre foi muito legal pra mim na franquia. E hoje é algo que eu não curto. Sabe? O lance de colocarem muitas mitologias... Putz, mano. Eu, Kalil, eu sou muito fã de mitologia, galera. Me perdoem. Quem gosta de mitologia em Assassin's Creed, me perdoa. Mas a gente tem que ser sincero. Vou falar de mim. Tá? E um dia você faz um vídeo aí falando da sua experiência, que você gosta também. Acabou. Cara, eu amo mitologia. Amo, amo mitologia. Não em Assassin's Creed. Porque Assassin's Creed, ele já tem a própria mitologia dele. Sempre teve. Que são os Isos. Então, não há necessidade de misturar com a mitologia real da crença da galera e tal, não sei o quê. Até como elemento de crença. Ok. Em Origins, isso ficou muito bom. Mas daí, em Odyssey, os caras melaram o pé. Em Valhalla, nossa do céu, melaram tudo. E aí, não tem mais, cara. Quem tá entrando agora na franquia, não sabe que aqueles caras não são deuses. Que não existe Odin, que não existe Thor, que não existe os deuses gregos lá que a gente vê em Odyssey. Nada daquilo existe, nem na lore da franquia. Tudo aquilo lá é colocado como... Pra que o personagem entenda... Mas, na verdade, isso é tudo iso, né? O cerne da franquia é aquilo. São os isos, tal. A guerra eterna, tal. Só que não é explicado de maneira clara. Então, a galera fica perdida. Então, assim, eu não gosto. Não gosto. Não gosto. Acho legal, às vezes, uma armadura ou outra. Um não sei o quê, não sei o quê lá. O jogo... Por quê? Porque eu faço conteúdo. Aqui é referência e a gente precisa trazer, mostrar pra galera que curte e tal, não sei o quê. Mas eu tô falando do meu desejo pessoal. Eu não colocaria mitologia nunca mais na franquia. Entendeu? Eu não gosto. Entendeu? Tem os isos pra isso lá. Você não precisa melar tanto assim em outras coisas que... Sabe qual que é o problema? O problema é que não é dosado. Saca? Olha como de uma conversa vai pra outra, né? Mas é real. Eu tô colocando aqui. É uma conversa, né? Não é dosado. Se eles dosassem, como aconteceu em Origins, por exemplo, ok. Mas não é dosado. E aí a empresa foca tanto, 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 tanto em trazer mitologia e o que tá no hype da cultura pop, que daí a lore e o cerne da franquia em si fica de lado. Não tem assassino, não tem templário, não tem oculto, não tem ordem dos anciões, não tem... Malemar os isos são mostrados, porque no lugar deles é mostrado outras entidades. Então, sei lá, enfim, né? Eu temo muito o caminho que a franquia tá tomando, né? Eu espero aí que com o tal Assassin's Creed Rift eles comecem a voltar pras origens e tal. Mas não sei. Eu, sendo bem franco, eu não espero mais nada. Só quando eu ver, estiver ali comigo, eu jogar, aí eu vou dar a minha opinião, mas até lá eu não vou ficar fomentando mais como eu fazia antes, né? Mas, enfim, caras, Assassin's Creed é isso, né? A minha paixão por Assassin's, ela começou lá em 2007, segue até hoje. Embora hoje eu não seja uma pessoa mais tão motivada como eu era antes, por conta, né? Das coisas, o caminho que a franquia tá tomando e tal. Mas pra isso que existem os jogos antigos, né? Então, a gente tá fazendo maratona de jogos antigos. Estamos platinando jogos antigos. Eu nunca fui de platinar games. Coloquei na minha cabeça que eu quero platinar todos os Assassins. Então, todos que eu conseguir, tiver disponível pra mim, eu vou tá fazendo, vou tá jogando. E eu vejo que não é só meu sentimento, porque a live lota, a galera comenta, gostam e tá no coração da galera que é fã de Assassin's Creed. Não fã de um jogo grego ou fã de um jogo viking. Galera que é fã de Assassins, né? Que conhece Assassins. Então, a galera gosta desses games antigos, assim como eu. Eu me divirto muito com os dois, né? Isso é fato, eu me divirto muito com os dois. Mas, hoje em dia, eu sou desmotivado quanto a lore, quanto a imersão, né? Dos games atuais. Eu espero que isso venha a mudar em um futuro muito breve. E vamos ver, né? Mas, enfim, galera. É um vídeo diferente. Eu queria só trocar uma ideia com vocês mesmo, né? Eu não sei o que vai ser da minha vida daqui a alguns anos, tal. Como que vai tá o canal? Se ele vai existir? Se o YouTube vai existir? Eu não sei, né? Mas, eu espero, né? Que o Calil, daqui 10 anos, esteja vendo esse vídeo aqui. E fale pra ele mesmo. Cara, deu tudo certo, né? Na época que você tava gravando esse vídeo. Aí, você nem sabia das coisas que ainda iam acontecer na sua vida. Que iam acontecer no canal. Hoje, 10 anos depois, né? Hoje, a gente tá em 2022, né? Já pensou o Calil de 2032, né? Se estiver vivo, com saúde, se Deus quiser. Vai estar olhando pra esse vídeo aqui. Vai falar, olha só, cara. Tanta coisa. Eu acho que eu vou gravar até uma parte 2. Depois de 10 anos. Não sei, né, mano? Mas, eu espero estar com todos vocês ao meu lado. Independente de que rumo o canal tomar, se continuar sendo o foco de Assassin, se não, se partir pro outro lado, se existir uma outra plataforma. Não sei, né? Vai que, sei lá, né? Mano, o YouTube não sabe, né? Mas, uma coisa que eu gostaria, né? De ter ao meu lado é a companhia de vocês. Pra onde quer que eu vá, mano? Ter sempre vocês comigo, acompanhando, ajudando, lado a lado, motivando. Pô, uma das coisas mais gostosas, né? Que eu tenho hoje é poder abrir uma live, né, meu? Sorrir pra vocês. Vocês passarem pra mim aquela energia gostosa. Que, embora eu não esteja vendo o rostinho de cada um, eu sei que vocês estão sorrindo. Porque a gente conversa, né? Às vezes, eu sempre fui da opinião de que a escrita é fria, né? E é mesmo, né? Você escreve ali uma frase, você não sabe o sentimento da pessoa e tal. Mas é engraçado e gozado que, muitas das vezes, na live, eu consigo sentir o que vocês estão me passando por escrita. E eu me emociono. Essa coisa boa que vocês passam me liberta, muitas vezes, de tantas coisas que eu tô passando, às vezes, na minha vida. Que eu não conto pra ninguém, nem mesmo pra minha esposa, pros meus pais, pra ninguém. E aí, eu abro uma live lá. Putz, mano. Vocês mandam aquela... Ah, Calil, que bom que você tá aqui. Que gostoso. Pô, Calil, tava numa depressão do caramba. Suas lives e seus vídeos me ajudaram. Ô, Calil, que bom que você tá aqui. Já virou meu programa de toda noite, né? Assistir as lives, não sei o quê. Galera, saber que, de alguma forma, nem que pequenininha, a gente tá conseguindo levar pra vocês um pouco de conforto, distração desse mundo tão cheio de coisas ruins, né? Levar um sorriso, uma alegria, uma conversa, um debate bom, né? Putz, cara. Deixa o coração da gente muito quentinho. Então, independente de tudo que vá acontecer ainda na minha vida, eu espero que em todas elas eu tenha, né? A companhia de vocês, pessoal. Então, é isso, né? Eu vou ficando por aqui. É um vídeo mais pessoal mesmo. É mais uma conversa. Vocês comentam muitas coisas, trocam ideia comigo nas lives e me perguntam, às vezes, né? Um pouco mais aí sobre algumas coisas. Eu espero ter respondido. Geralmente, eu faço uns post-its pra poder lembrar o que eu vou falar. Dessa vez foi muito natural, tá? E eu vou deixar do jeito que tá. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Obrigado por tudo, né? E a gente vai se falando por aí conforme as coisas vão avançando. Todos os dias, se Deus quiser, né? Aqui no canal a gente tem conteúdo. Vamos conversando. E qualquer coisa, o Lil tá aqui, né? Vamos trocar ideia. Vamos nos falar. É um prazer. Estejam sempre aqui comigo. E o que vocês não gostar, por favor, se expressem. Falem pra mim que eu vou tentar fazer o possível e o impossível pra agradar, pra trazer um conteúdo, pra fazer os nossos conteúdos da maneira que você merece, tá bom? Beijo, pessoal. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.